E olha só essa história. A camareira Débora Barros dos Santos é suspeita de fingir ter leucemia para aplicar golpes e admitiu ter arrecadado mais de 30 mil reais. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o Tibério Cardoso, a jovem arrecadou cerca de 27.200 reais via Pix, além de terceiros que entregaram a doação em dinheiro. O valor seria usado para custear o suposto tratamento. O caso aconteceu em Pirinópolis, Goiás e, segundo o investigador, a jovem não tem nenhum laudo que comprove o diagnóstico da doença. Débora está respondendo pelo crime em liberdade. Absurdo, né, gente?